Você que se encontra aflito, abatido, doente, em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só, saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você, vamos falar com Deus, é momento de oração. Olá, eu sou o pastor Ronilson Rodrigues, seja bem-vindo a este canal de oração e direção espiritual. Neste momento, irei orar pela sua vida, para que Deus venha abrir todas as portas que estão fechadas. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz, Glória a Deus. Essa palavra mostra que Deus tem preparado o caminho daquele que crê. Ele não permite que os caminhos estejam trancados, estejam fechados. Ele diz que há uma porta aberta e que essa porta seja na tua saúde, na tua vida espiritual, na tua vida econômica, enfim, em todas as áreas que essa promessa venha a se cumprir e as portas venham a estar abertas na sua vida. Em nome de Jesus, vamos entrar em oração. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em tua presença neste momento em oração. E fazemos isso em nome de Jesus, pois o Senhor é o Deus eterno e soberano. Visita os caminhos desta pessoa e se há, meu Deus, portas trancadas, caminhos fechados, Deus, meu Pai, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus, envia o teu poder, a tua força e liberta os caminhos desta pessoa. O Senhor, meu Deus, abre as portas do emprego, essa pessoa que se encontra desempregada. Meu Deus, que já bateu em tantas portas e as portas parecem que não se abrem, estão trancadas, mas o Senhor é quem tem a chave para abrir todas as portas. Abre as portas, meu Deus, deste emprego. Abre as portas, meu Pai, desta empresa. Abre, meu Deus, as portas para que essa pessoa, meu Pai, realize o seu sonho, os seus projetos, sim, meu Pai. Tu que abriu os olhos do cego, o Senhor que abriu a madre da mulher estéreo, o Senhor que abriu o mar vermelho, meu Pai, tens o poder em tuas mãos para operar o milagre. E o Senhor disse, tudo que pedíssemos em teu nome, crendo, o Senhor faria. Faz, meu Deus, o milagre neste momento. Opera, meu Deus, abre as portas para que essa pessoa venha vencer esse problema que parece sem solução, que parece sem saída. Mas o Senhor, meu Pai, é o Deus que tudo pode. Opera neste momento de maneira poderosa. Se há porventura uma maldição, um espírito maligno por trás dessas portas fechadas, começa a repreender toda legião de demônios. Repreende, meu Pai, toda perturbação e liberta os caminhos dessa pessoa. Abençoa, abençoa os passos, abençoa, meu Deus, de maneira que essa pessoa alcance a vitória em nome do Senhor Jesus. Pois assim, meu Deus, nós oramos, crendo no teu agir, crendo no teu poder, ó Pai. Pois está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Sim, meu Deus, derrama, meu Pai, uma unção sobre a vida desta pessoa e tira, meu Pai, a vida desta pessoa do embaraço. Tira, meu Deus, dessa amarração. Tira, meu Pai, a vida desta pessoa, dessa situação difícil. Essa pessoa, meu Pai, que ela não consegue vender e não consegue comprar. Meu Deus, essa pessoa que está com a vida, meu Pai, embaraçada, que ela não consegue pagar e não tem conseguido receber. Tira, meu Deus, toda inveja, toda maldição e cerca a vida desta pessoa com teus anjos e a tua luz resplandeça de maneira poderosa e a sua vida seja abençoada em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Se você crê, escreva nos comentários a palavra glória a Deus e sela essa bênção sobre a sua vida.